Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, agora em novembro vai acontecer a Black Friday, estamos pesquisando preços para ajudar vocês a economizar. Se gosta desse tipo de vídeo, de ver ofertas e novidades, inscreva-se para nos acompanhar. Se gostar, deixa seu like. Eu agradeço aos inscritos, a todos que estão chegando e se inscrevendo no canal. Sejam sempre muito bem-vindos! Encontrei guarda-roupa casal com espelho, 3 portas, Florida, por R$ 1.192,53, ou em 12 de R$ 99,38. Camabox casal, uma flex, Orleans, com molas ensacadas, marrom com branco, R$ 1.149, ou em 10 de R$ 114,90. Cozinha e tatiáia clean, com 6 portas, 5 prateleiras e 4 gavetas, R$ 1.234,05, ou em 10 de R$ 123,40. Fogão Small Tech, 5 bocas ágata, R$ 1.369, por R$ 929, ou em 6, de R$ 154,83. Lembrando que eu faço o tour também na loja Casas Bahia e compartilho aqui no canal para vocês comprarem preços com a Pesquisas Online e as demais lojas compartilhadas também aqui. Coma da Santos Andirá Havana Master, com 4 gavetas, R$ 489,90, ou em 10 de R$ 48,99. Fritadeira sem óleo Air Fry, dá-me ideia, de 3 litros, com timer azul, R$ 649, hoje na promoção, R$ 560,99, ou em 6, de R$ 93,50. Aspirador de pó Vertical Mondial Turbo, gente, de 1100 watts, de R$ 239,00, por R$ 189,90, ou em 3, de R$ 63,30. E já deixa nos comentários de qual cidade vocês nos assistem e o que produto que está pesquisando. Encontrei no site da Casas Bahia a guarda-roupa casal, móveis Europa Braga, esse é flex com espelho, 3 portas de courier e 6 gavetas. Custava R$ 2.599, hoje com desconto R$ 2.279,05, ou em 12 de R$ 189,92. Ele tem, gente, espaço para você colocar peças grandes, como vestidos, casacos, gavetas internas, prateleiras e cabideiros. Sofá-cama casal Futon, gente, madeira maciça, dele tem de várias cores, custa R$ 3.199,99. Na promoção, R$ 2.690, ou em 10 de R$ 269,99. Se está gostando do vídeo, inscreva-se para nos acompanhar. Todos os dias gravo para vocês pesquisas de preços. E se gostar, já deixa seu like. Mesa com 6 cadeiras, móveis Arapongas, R$ 1.289, ou em 12 de R$ 107,42. Sofá de 3 lugares, Manuela Império, estofados vermelho, custava R$ 1.199,99. Hoje na promoção, R$ 936,74, ou em 12 de R$ 78,6. Fogão Daco, com 5 queimadores, R$ 1.699, por R$ 1.389, ou em 10 de R$ 138,00. Venha sempre, gente, conferir as novidades que eu compartilho aqui no canal. Lavadora de alta pressão Electrolux Power, Eco, com bico. Gente, champozeira R$ 499,90, por R$ 429,00, ou em 5 de R$ 85,80. Panela elétrica para fazer arroz da Mondial. Preparo até 5 xícaras, R$ 211,89, ou em 3 de R$ 70,63. Lembrando, gente, que eu compartilhei um vídeo essa semana só de panelas. Venha sempre conferir as playlists e fica por dentro das novidades. Ferro a vapor Electrolux, com spray, de R$ 140,00, por R$ 109,00, ou em 2 de R$ 54,50. Liquidificador Britânia Diamante 800, com 4 velocidades e 900 watts, de R$ 139,00, por R$ 99,90, ou em 2 de R$ 49,95. Camabox conjugada casal Portobel Turim é a Comfort Ortopédico Espuma D28, na cor bege. Se conhece alguém pesquisando preços, compartilhe os nossos vídeos para seus amigos, familiares, nos seus grupos, WhatsApp, assim você ajuda alguém a economizar, conhecendo o nosso canal. Sofá de 3 lugares, com chais e florença, na cor cinza R$ 99,00, ou em 10 de R$ 99,80. Sanduicheira Grill Ultra R$ 101,99, ou em 2 de R$ 51,00. Conjunto de frigideiras Tramontina Turim, com revestimento antiaderente, vem 3 peças, custava R$ 99,00, hoje sai por R$ 69,90, ou em 2 de R$ 34,95. Jogo de panelas de 10 peças Tramontina Turim, com revestimento antiaderente, sarflon T1, tampas de vidro, cabo de baquelite, vem utensílios domésticos, e o jogo de panela é na cor bronze com grafite. R$ 369,00, por R$ 299,90, ou em 4 de R$ 74,98. Buffé com modura e espelho Miriam Viero, R$ 420,95, ou em 12 de R$ 35,08. Kit com 6 peças, gente, vem edredom, lençol, fronha e porta travesseiro, é dupla face, casal queen, tabaco com caqui, gente. Olha que cor linda, R$ 139,99, ou em 2 de R$ 70,00. Lembrando que eu compartilho aqui no canal, cama, mesa e banho, você que está fazendo seu enxoval, nos acompanhe, para ficar por dentro das novidades. Forno elétrico fico de 60 litros com timer, R$ 729,00, hoje está com desconto saindo por R$ 649,00, ou em 6 de R$ 108,17. Lavadora de roupas de 10 quilos, com 9 programas, custava R$ 599,00, hoje com desconto R$ 429,00, ou em 3 de R$ 143,00. No site da Casas Bahia tem várias cozinhas, eu encontrei essa modulada Helena, de 9 peças, carvalho americano com preto, móveis arapongas, por R$ 2.959,00, ou em 2 de R$ 246,00, e R$ 58,00. Ela é bem completa, gente. Tem aéreos, balcão, paneleiro com nicho. É uma sugestão que foi deixada lá no nosso Instagram, o Tinha de Tudo um Pouco. Eu agradeço a todos que acompanham nosso dia a dia lá, e aqui também no YouTube. Ferro a vaporoster, com antiaderente, dourado e branco, R$ 117,99, ou em 2 de R$ 59,00. Cozinha Modular da Lira, vem 5 peças, móveis arapongas, R$ 1.999,00, ou em 10 de R$ 199,90. Lembrando que tem outros modelos de cozinha aqui da Casas Bahia. Até mesmo, gente, cozinhas, que são cozinhas da Mega Casas Bahia, bem diferenciadas de vários modelos, de todos os preços. Confira aí as nossas playlists. Sofá de canto, com puff, R$ 1.299,00, por R$ 1.065,56, ou em 12 de R$ 88,80. Forno de micro-ondas Electrolux, 31 litros, custava R$ 749,00, hoje sai por R$ 629,00, e você pode parcelar em 4,00, de R$ 157,25. Se você ainda não for inscrito no nosso canal de pesquisa, inscreva-se para nos acompanhar. Se gostar, deixa seu like. Escova secadora Filco Airsoft Rose Gold, de R$ 299,00, por R$ 179,00, ou em 3 de R$ 59,67,00. Tem essa da Britânia Soft, de 1.200 watts, com cabo giratório, R$ 189,00, e hoje na oferta R$ 139,90, ou em 2 de R$ 69,95. Fique ligadinho que todos os dias as lojas atualizam os preços, e eu atualizo aqui com vocês. Como estamos aqui no mês da Black Friday, tem muitas ofertas, gente. Tem ofertas relâmpago, fique ligadinho. E é isso que eu pude mostrar para vocês, espero que tenham gostado. Se gostou do vídeo, inscreva-se no canal para nos acompanhar. Compartilhe os nossos vídeos com seus amigos e familiares. Assim, eles vão conhecer o nosso canal e economizar também. Se gostou da pesquisa, deixa seu like. Vou ficar muito feliz e agradecida. E você também pode ser recomendado para mais vídeos como esses. Meu muito obrigado e até a próxima pesquisa!